Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a opção da câmera do seu celular Dentro do aplicativo Facebook Plates Então se liga no vídeo até o final e bora cuidar aqui nessa configuração para você estar realizando Bom, o que que acontece? Você vai vir até as configurações do seu celular Logo após isso você vem até em apps E dentro de apps você vem até em ver todos os aplicativos Após isso você vem procurando aqui dentro pela função de Facebook Plates Seleciona Em seguida você vem até em permissões Dentro de permissões você procura pela opção de câmera Seleciona E aqui vai ter permitir que este app acesse a câmera do seu celular Você a coloca em permitir durante o uso do app E a partir desse momento já foi ativada a câmera do seu celular Aqui dentro do aplicativo Facebook Plates Então é uma configuração e uma função muito simples de você estar utilizando sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E se não for inscrito ainda se inscreve aí Ativa o sininho de notificação e até a próxima pessoal Tchau 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 Tchau